Nós vamos iniciar hoje com a nutricionista Muriele, que vai gravar essa receita de um caldo de batata doce. Bom dia, né? Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre a receita. É um caldo de batata doce com couve. E agora pra essa época do ano é bom, né? Bem friozinho. Bem pra aquecer, né? Bem pra aquecer. Bom, mas antes da receita, vamos falar um pouquinho sobre dietes e lights. Muita gente confunde e acha que é a mesma coisa, né, Muriele? Sim. E muitas pessoas... É uma dúvida muito frequente, né? E tem a diferença. O alimento diet, ele vai ser isento de algum componente. Então nem sempre o alimento diet, ele não vai ter açúcar, porque ele pode ser um alimento sem sódio, ele pode ser um alimento isento de glúten, ele pode ser um alimento isento de gordura. Então, tá aí essa diferença. Se a pessoa começa a comer coisa diet, diet, achando que ela vai emagrecer, não vai? Não, não, não. Porque, às vezes, um alimento diet em açúcar, um exemplo, um chocolate diet, ele pode ter... Não pode ter açúcar, só que ele pode ter mais gordura. Então, e ele vai ter o valor... E aí ele vem a ser tanto calórico quanto outro ou chega a ser mais? Como que é? Às vezes até mais calórico ou às vezes igual. Então não é uma troca bacana pra quem quer só emagrecer. Não vira nada. Não vira nada. É a mesma coisa que você pegar um chocolate tradicional. Justamente. Tá, e quando a gente se fala, então, num chocolate light? Um chocolate light, um exemplo, ele vai ter 25% menos calorias no geral. Essa é a regra. Ou 25% menos algum componente, que pode ter 25% menos gordura, ou 25% menos sódio, ou 25% menos açúcar. Então, aí ele é indicado mais pra essa onda de emagrecimento ou pra quem busca uma alimentação mais saudável. Tá, e isso é no geral, por exemplo, refrigerante. Refrigerante diet, light, a mesma coisa, então... Justamente. Por exemplo, um refrigerante diet, ele vai ser isento aí de açúcar, né? O diet? O diet vai ser isento totalmente de açúcar. Um refrigerante light, ele vai ter 25% menos calorias no geral. Essa aí é a diferença. Então, nem sempre vale a pena essa troca, porque às vezes as pessoas trocam o diet pelo light, achando, ai, eu tô fazendo uma troca enorme. Mas não, pode se confundir. Bom, pra quem que é mais indicado, então, os alimentos diet? Os alimentos diet, eu costumo dizer que eles são mais indicados pro público que tem alguma doença, alguma patologia. Por exemplo, o diabético, que vai ser o alimento diet em açúcar, isento em açúcar. O público celíaco, que vai ser o público que não pode consumir glúten, os alimentos diet em glúten. O público com colesterol alterado, então, alimentos diet em gordura, né? Então, assim, eles são mais indicados pro público que existe uma patologia, uma coisa específica daquele determinado alimento. Bom, agora pra quem pensa em dieta, então esquece o diet. Esquece o diet. Particular. A não ser que a pessoa, ah, eu não quero consumir nada com açúcar. Mas ela tem que ter a ciência que aquele alimento, ele pode, sim, ter uma quantidade maior de gordura. Bom, ok. Não é que não possa consumir, pode. Mas tem que ter a ciência que ele pode ter o mesmo valor energético de um outro produto normal. Bom, acho que deu pra tirar essas dúvidas aí, né? Deu sim.